A Irlanda do Norte é um dos quatro países constituintes do Reino Unido e está localizada no nordeste da ilha da Irlanda. É banhada pelo mar da Irlanda ao norte e a leste e faz fronteira com a Irlanda a oeste e ao sul. Com uma área de aproximadamente 14.330 km², a Irlanda do Norte é o menor país do Reino Unido e com uma população estimada em cerca de 1.905.000 habitantes, é também o país menos populoso. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse país que até hoje vive um dilema entre a permanência no Reino Unido ou uma reunificação com a República da Irlanda. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que o primeiro assentamento humano na ilha da Irlanda foi estabelecido por volta de 10.500 a.C., de acordo com um osso de urso com claros sinais de marcas de cortes por ferramentas de pedra encontrados na caverna Hélice Gwendoline datados dessa época. E é provável que nessa mesma época, os primeiros humanos também tenham chegado na região da atual Irlanda do Norte. Esses primeiros humanos chegaram na ilha da Irlanda por terra, já que devido ao baixo nível do mar dessa época, as ilhas da Irlanda e da Grã-Bretanha estavam ligadas ao continente europeu por uma ponte de terra chamada de Doggerland. Essa ponte existiu até 7.000 anos atrás aproximadamente, quando o nível do oceano subiu e as ilhas da Irlanda e da Grã-Bretanha foram formadas. Por volta de 4.000 a.C., começaram a aparecer os primeiros sinais da agricultura e os habitantes dessa região deixaram de ser caçadores-coletores. A partir desse momento, surgiu a cerâmica, ferramentas de pedra polida e ovelhas e gados domesticados. Também surgiu a cultura megalítica, caracterizada pela construção de monumentos megalíticos como tumbas e sepulturas. A partir do início da Idade do Ferro, por volta de 600 a.C., pequenos grupos de pessoas de língua celta chegaram na região da atual Irlanda do Norte e estabeleceram a sua cultura e idioma. Acredita-se que em meados do século IV, vários irlandeses do sul serviram no exército romano e trouxeram o cristianismo para a Irlanda. Mas segundo a tradição, no ano 432, o missionário São Patrício chegou na ilha e trabalhou para converter os irlandeses ao cristianismo. A mistura entre os povos celtas e os nativos acabou resultando no surgimento da cultura gaélica no século V. Foi dessa época em diante que surgiram os principais reinos gaélicos do início da Irlanda medieval, tendo o reino Unil do Norte e o reino Lide ocupando a região da atual Irlanda do Norte. Em 1169, teve início a invasão anglo-normanda da Irlanda e os anglo-normandos, a classe dominante medieval da Inglaterra conquistaram gradualmente grandes extensões de terras na ilha da Irlanda, inclusive a parte leste da atual Irlanda do Norte. Em 1177, foi estabelecido o Senhorio da Irlanda, também conhecido como Irlanda anglo-nórdica, uma parte da ilha da Irlanda governada pelo rei da Inglaterra e controlada por senhores normandos. Em 1205, foi estabelecido na região ocupada no nordeste da ilha o Condado de Ulster, depois que um nobre soldado anglo-normando chamado Hugh de Lasse foi nomeado pelo rei John da Inglaterra como Conde de Ulster. Por volta de 1300, apenas o noroeste da ilha, incluindo a parte ocidental da atual Irlanda do Norte e outras regiões remotas conseguiram se manter livres. Em 1348, a peste negra chegou na ilha da Irlanda e atingiu muito mais os ingleses e normandos que viviam em cidades e aldeias do que os gaélicos que viviam em povoações rurais mais dispersas. Após o fim da epidemia, a língua e o costume gaélico passaram a dominar a ilha novamente, e em 1400, a autoridade inglesa na ilha havia praticamente desaparecido, permanecendo apenas nas regiões das atuais Dublin, Waxford e no que restou do Condado de Ulster no extremo leste da atual Irlanda do Norte. Em 1534, o rei Henrique VIII da Inglaterra decidiu reconquistar toda a Irlanda. Em 1541, ele declarou o reino da Irlanda e, no ano seguinte, já havia ocupado todo o atual território da Irlanda do Norte. A região norte da Irlanda, então conhecida como Ulster, resistiu à invasão até o Cerco de Quinceio em 1607, quando os líderes da resistência fugiram para a Europa continental junto com parte da nobreza gaélica. As terras do Ulster foram confiscadas pela coroa inglesa, que estabeleceu uma colônia chamada de Plantação do Ulster, colonizada por colonos protestantes vindos da Grã-Bretanha. Muitas cidades começaram a ser fundadas na região e uma comunidade protestante duradoura com laços com a Grã-Bretanha foi criada. Em 1641, começou no Ulster a Revolta Irlandesa de 1641. Os rebeldes queriam o fim da discriminação contra os católicos, um alto governo irlandês e a devolução das terras confiscadas. Se desenvolveu, então, um conflito étnico entre católicos irlandeses e colonos protestantes britânicos, que levou a vários confrontos durante as décadas seguintes. Em 1690, na Batalha de Boyne, os protestantes liderados pelo rei William III derrotaram as forças do rei católico James II, que havia sido deposto dois anos antes, e garantiram a continuação da ascendência protestante na Irlanda. A partir desse momento, várias leis penais foram aprovadas na Irlanda pela classe dominante protestante anglicana, com a intenção de desfavorecer os católicos e os presbiterianos. Isso levou à Rebelião Irlandesa de 1798 liderada pelos Irlandeses Unidos, um grupo republicano irlandês fundado por presbiterianos em Belfast, que buscava a independência da Irlanda. Depois disso, o governo do Reino da Grã-Bretanha pressionou pela fusão dos dois reinos, numa tentativa de reprimir a violência, remover as leis discriminatórias e impedir a propagação do republicanismo. Então, em 1800, foram firmados os atos de união entre os parlamentos da Grã-Bretanha e da Irlanda, que no ano seguinte, uniram os dois reinos no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda governado a partir de Londres. Durante o século XIX, as reformas legais conhecidas como a emancipação católica continuaram a eliminar a discriminação contra os católicos. No final do século XIX, um grande e disciplinado grupo de deputados nacionalistas irlandeses comprometeu o Partido Liberal com um movimento de alto governo para a Irlanda dentro do Reino Unido chamado de Home Rule. Em 1914, foi aprovada a Lei do Governo da Irlanda de 1914 com o objetivo de fornecer um governo para a Irlanda dentro do Reino Unido. No entanto, devido à Primeira Guerra Mundial, a lei acabou nunca entrando em vigor. Então, em 1916, aconteceu a Revolta da Páscoa, na qual a maioria dos nacionalistas irlandeses queria agora a independência total da Irlanda ao invés de um governo interno. Em 1919, foi declarada a República da Irlanda um estado revolucionário não reconhecido e um conflito de guerrilha se desenvolveu quando o exército republicano irlandês Uyra começou a atacar as forças britânicas. Isso ficou conhecido como a Guerra de Independência da Irlanda. No ano seguinte, foi aprovada pelo Parlamento Britânico a Lei do Governo da Irlanda de 1920, dividindo a ilha da Irlanda entre a Irlanda do Sul, formada por 26 condados, e a Irlanda do Norte, formada pelos outros seis e tendo a cidade de Belfast como capital. Teve início um período de violência na região que se tornou a Irlanda do Norte, que ficou conhecido como The Troubles, quando Uyra passou a realizar ataques contra as forças britânicas. Então, em 1921, foi assinado entre o Reino Unido e a República da Irlanda o Tratado Anglo-Irlandês, criando o Estado Livre Irlandês e dando aos seis condados do norte a escolha entre fazer parte do novo país ou do Reino Unido. No ano seguinte, o Parlamento da Irlanda do Norte exerceu então o seu direito de optar por sair do Estado Livre Irlandês ao fazer um discurso ao rei George V. Dessa forma, os seis condados passaram a integrar o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. A fronteira entre a Irlanda do Norte e o Estado Livre Irlandês foi traçada para estabelecer uma maioria protestante na Irlanda do Norte, que passou a ter dois terços de protestantes e um terço de católicos. Durante as décadas seguintes, a maioria sindicalista lealista procurou manter a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido, enquanto que a minoria católica nacionalista republicana procurava uma Irlanda unida e independente. Durante a Segunda Guerra Mundial, Belfast se tornou uma importante cidade industrial, produzindo navios, tanques, aeronaves, armas e outros produtos industriais. O desemprego, que tinha sido um problema persistente na década de 1930, desapareceu e apareceu a escassez de mão de obra. Em abril e maio de 1941, aconteceu a Blitz de Belfast, quatro ataques da Força Aérea Alemã a alvos estratégicos em Belfast, que acabou destruindo metade das casas da cidade. Durante os seus primeiros 50 anos, a Irlanda do Norte teve uma série ininterrupta de governos do Partido Unionista do Ulster. O Partido Nacionalista foi o seu principal partido político de oposição, mas os seus membros eleitos protestaram frequentemente se abstendo no parlamento da Irlanda do Norte e muitos nacionalistas não votaram nas eleições parlamentares. A partir do final da década de 1960, teve início outro período conhecido como The Troubles, um período de tiroteios, incidentes e atentados que durou até 1998, quando foi assinado o Acordo de Belfast, também chamado de Acordo da Sexta-feira Santa, que colocou um fim aos conflitos. Em 28 de julho de 2005, o Irã anunciou o fim da luta armada e a entrega das armas. No censo realizado em 2021, a população católica havia atingido 45,7% dos habitantes do país, superando o número de protestantes que alcançou 43,5%. Em 3 de fevereiro de 2024, a política republicana Michelle O'Neill, que já havia sido vice-primeira-ministra de 2020 a 2022, assumiu o posto de primeira-ministra. Isso marcou a primeira vez que um nacionalista irlandês ocupou um título de primeiro-ministro na Irlanda do Norte e colocou em dúvida o futuro do país. Atualmente, a economia da Irlanda do Norte, que era tradicionalmente industrial, foi substituída pelo setor de serviços, e Belfast é o segundo maior centro tecnológico do Reino Unido fora de Londres, com mais de 25% dos seus empregos relacionados à tecnologia. Com um PIB nominal de aproximadamente 55 bilhões e 730 milhões de dólares, a Irlanda do Norte tem a menor economia do Reino Unido. Já o PIB per capita do país é de cerca de 29.270 dólares, sendo o terceiro maior à frente do país de Gales. O IDH da Irlanda do Norte é de 0,896, o que é considerado muito alto, mas abaixo da média do Reino Unido, que é de 0,929, e sendo mais baixo dos quatro países constituintes. E essa é a história da Irlanda do Norte. Um país marcado por uma história de rivalidade entre católicos e protestantes e com um futuro totalmente imprevisível. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.